Meu tom de voz está baixo. Vem cá, que a Tati explica. Pessoal, vocês estão me perguntando muito isso. Eu sei que vocês estão preocupados, etc e tal. Por que o tom da minha voz está baixo? Por que os meus vídeos estão com um tom de voz baixo? Gente, o que acontece? Eu uso a minha voz o dia inteirinho. Eu gravo muito vídeo para todas as redes sociais. Para todas as redes sociais. Faço live, faço workshop, faço treinamentos. Então, eu gasto muito a minha voz. Há mais de dois anos. Há mais de dois anos. Quem me acompanha sabe. A gente oscila muito a voz durante a live. Olha o baú, olha o baú. A gente oscila bastante, brinca com a voz. Então, assim, eu obtive um desgaste. Tudo que é em excesso gera desgaste. Eu tenho um desgaste nas minhas cortes vocais. Eu tenho um calhinho vocal bem nessa região aqui. Por isso que a minha voz está rouquinha. E a minha região é muito fria, gente. Hoje de manhã estava 15 graus. Aqui, no verão. 15 graus. Agora está esquentando. Mas estava 15 graus. É muito frio. E o frio prejudica muito. Então, eu estou tentando falar em tom baixo. Eu estou reduzindo o meu tom para que eu consiga manter a integridade. Eu prefiro gravar conteúdo para vocês com tom baixo do que gritar no primeiro vídeo e não conseguir gravar mais. Então, eu baixei realmente o meu tom, mas é porque eu baixei o meu tom. Tá? Fiz a aquisição de um microfone e ele está chegando. Ele está a caminho. É que eu fiz a aquisição de um microfone agora no final de ano. Então, as entregas estão todas sobrecarregadas no nosso país. Mas ele vai chegar, gente. A gente vai melhorar o volume desses vídeos. Tchau. Tchau.